Jogar com... Gangdanike! 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 O que? Vamos ficar em cima de um bicho verandês aí? Ele desliza. Desculpa, não acontece nada. Ele sai deslizando. O que? Oh, shit! Gangdanike! 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 Oh, shit! Gangdanike! 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 A minha namorada tá mais bonita, Gangue da Nike. Essa luta vai resultar em morte por uma semana. Então seja. Prontos, hoje não vai ser fácil. Hoje não vai ser fácil. Essa branca é legal, Lifeline. Vou até mandar pra Luana, Gangue da Nike. Pronto, mandei pra ela. Amor, Gangue da Nike. Gangue da Nike, Gangue da Nike. Vou até mandar no grupo da física aqui, Gangue da Nike. Tá, mas faz favor de fazer a gente pra algum lugar. Esse bicho fica parado assim mesmo? Ele levanta as pernas. Ele anda com as pernas? Ele levanta as pernas. Nossa, agora eu gosto. Falou uma coisa que eu não sabia. Ele levanta as pernas pra botar o tênis. Sabe da onde? Da Gangue da Nike, Gangue da Nike, Gangue da Nike. Gangue da Nike, Gangue da Nike, Gangue da Nike. O que você acha? O que você fez, idiota? O que você acha? Eu deixei vocês aí em cima e passei aqui pra baixo. Você acha que sou burro, filho? Fiquem aí em cima com o cara aí. Enquanto eu tô aqui embaixo aqui no sucesso na derrota, né? Nós tudo caiu, seu idiota. Nós tudo caiu? Não, não. Não, não. Cala a boca aí. Porra, pega os bagulho, mano. Gangue da Nike, Gangue da Nike, Gangue da Nike, Gangue da Nike. Gangue da Nike, Gangue da Nike. Pô, gente, não são os três separados, mas amanhã me faça. Fica quieto. E, ô, se liga rapaz, tá me ajudando minhas habilidades, ninjas? Eu acho que do Leo, você pode duvidar, sim, que ele é muito a porra. Incrível. Teu cu. Encarregado meu ovo. Ele me matou um armado que eu, mano. Nunca vi isso. Nunca vi o teu ovo. Eu sempre vivia, Matheus. Mentira. É que você é ninja. Você pega os bagulhos e sai correndo. Pô, Gangue da Nike aqui, hein. Valeu, Filler. Atrás, fecha a porta comigo lá fora, não! Não! Não fecha a porta não, ô, seu animal. Pô, mas você também não olha no lugar do meu, né, velho? Puta que me pariu, velho. Pô. Esse é um engenho. Até porque ele é da Gangue da Nike, mano. Orra! Gangue da Nike! Gangue da Nike! Gangue da Nike! Gangue da Nike! Porra, mano. É, até maluco mesmo, né? Gangue da Nike! O cachorro! Não abre quando o cachorro! Que a boca fica aí, hein! Viu? O Lucas só falou que ia entrar 6 horas, porque 6 horas ia estar aqui. Cara, falar pro senhor, eu já acordei 3, 4 da tarde, velho. Puta que pariu, mano. Eu tô muito vagabundo. Esse é o futuro do país. Cara, ele tá muito estranho. Tipo, como que eu pode dizer? Ó, vou fazer uma reflexão de vida agora. Deixa eu me enxergar de pandemoginho. Meu, eu saí em agosto. Tá lá. Sei lá, mano. A minha vida deu um... Tipo, eu saí do ensino médio, a minha vida deu uns avanços tão grandes assim, que eu não tô sabendo calcular, sabe? Você vai querer ir lá, mano? Errei. Errei, eu errei. Ô, você errei o tiro ali, Gangue da Nike. Lá esse muro aqui, ó. Tem um bagulho da Watson aqui no outro canto. Nesse canto aqui, ó. Eu acho que tem mais gente aqui, hein. Eu acho que não é só nós aqui. A Gangue da Nike inteira tá aqui. Tem mais gente. Morreu ali. Usa os ovos que estão neles. Eu dei um pulo com o babu do Octane ali. Foi engraçado. O cara é mesmo. Nossa, eu tenho dois chingos. Ele tá foda. Esse gás é seu? É meu. Lá na frente tem. Atira na cega aí. Ah, mano. Que coisa ridícula esse cara aí, hein. Ah, L-Star. L-Star. L-Star aqui em cima. Porra, Gangue da Nike. F***, mano. O cara me acertou menos de 10 tiros em dar os danos, velho. L-Star. L-Star. Claro, né. Vamos botar uma arma nova no jogo e vamos botar ela pra comer o cu todo mundo. Faz todo sentido, né. Gangue da Nike. Gangue da Nike. Aquela porra da pucca, filha da pucca. Oh, respira a Gangue da Nike. Gangue da Nike, Gangue da Nike. Gangue da Nike. Gangue da Nike. Que jogo. Que jogo. Você nunca foi bom, né. Que jogo. Do GTA 7. Porra. Burro da porra. Claro que é a Pex, né. Acho que ele tá falando... Acho que ele tá falando o quê? Burro. Pegue da Nike, mano. Porra. Tá louco? Caralho, olha essa pintura da R99. Cadê, cadê? Solstício. Caralho, parece a noite estrelada ali. Van Gogh. Mano. Tem gente. O contato elétrico da Watson. Não vou te contar mais. Enxergar. Não deu certo para fazer um Van Gogh? Tá ensinando a ele achar que ele tá usando droga. Sabe quem usa droga de verdade? A Gangue da Nike. Vai virar Nike, por que que não quer achar a partida? Já vem tu quer, eu descobri dele Dá pronto ai quem não deu pronto porra Eu já dei pronto mano Eu já dei pronto Todo mundo desde dá o pronto ai, desde dá o pronto Como ele, deixa eu tentar sair do grupo que tá aqui É Eita porra, olha o Lombas fazendo com os taninhos Eita porra, olha o Lombas fazendo com os taninhos Dá pra não pegar o Lombas fazendo com os taninhos Aí organizando a partida Gug da Nike, 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 Gug da Nike aqui mas eu posso ajudar a ficar em amarelo com você mas eu posso ajudar a ficar em amarelo com você Eu gostei de muitas coisas, mas a morte é o que inspira-se. O dia será o nosso dia. Fight rigor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é da Nike, acho que é da Nike. Acho que é da Nike, da gangue da Nike, gangue da Nike. Tem, mano, quase absoluto, mano. Comprou um tênis novo branco da Nike. Gangue da Nike, gangue da Nike. A namorada tá mais bonita agora. Gangue da Nike. There's a new Kill Leader. Just another insect if you ask me. Cala a boca, Caustic, filho da puta. Eu não sei se o Caustic é o filho da puta, mas se o cara que tá usando é, ele é definitivamente é. Não, o Leon não é filho da puta não, filho. É da gangue da Nike, 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 gangue da Nike. E aí, eu falei tchau, mas nunca foi mutado. Oi? Tá vendo que comprei um tênis novo da Nike? Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike. metade, gangue da Nike, gangue da Nike. Gol da Nike, gangue da Switch, gangue da Nike. É porque eu tô dormindo muito, sabe? Tô vendo, caralho. Não porque fones tãoNEY que serve perigo. Eu acordei, eu acordei sabe que hora que era? Três da tarde, mole. Porra, dorme mais cedo, Caneilho. É mesmo, né? Pois. Mano... Sabe quem srax tá do minha? Tá trabalhando na gangue. Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike. A noite não dá pra jogar, a noite o Léo dorme. Léo dorme não. Eu comprei até um Red Bullzinho pra ficar tranquilo. A noite o Léo dorme, aí não tem como gritar. Aí se chega a noite... Ah, o Léo não. Só amanhã o Sucucu. E você também. Você fica quietinho aqui e daqui a pouco... O cara responde porque não mutou, mano. Ah, não acontece. Oh, Sandman, na verdade você mutou o Lucas. Não, não fui eu? Foi você sim, porque quando o Lucas começa a tocar violão todo mundo muta ele. Eu mate o Lucas. Lucas. Hum? Aprende um sertanejo que o Matheus vai te amar. Nunca mais eu te mutar quando toca violão. Nunca mais eu te mutar. Eu não toco música de cor, né? E olha lá, Matheus, você falou que seu som é o famoso cresce chifre. Mas o que pode ser crescer chifre é mulher, mas o que? Mas não é qualquer mulher, sabe mulher da onde? Da gangue da Nike. 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 Ela comprou o telê de novo branco da Nike. Da gangue da Nike. Da gangue da Nike. Da gangue da Nike. Diminui a solda de roxa só pra botar... De boa, né? Ela também é a conta de... Meia ajuda que o diabo tem, ela tem. Nossa, eu peguei um pente aqui que aumentou a munição da minha arma para 25. Então Sandman, você mutou o Lucas? Vocês já estão se ouvindo? Não, foi o que me montou o Lucas. Não sei de nada. Impressão, minha ou aumentaram a quantidade desse balãozinho lá? Aumentaram a quantidade da gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike. Da gangue da Nike. Tem que ser calma. Tem que parar pra observar bem, mano. Tem que ver que tá cheio de tênis branco da Nike. Bota a porra da boca, velho. Pô, mentira. Tem isso aí, que meme é isso aí que eu vou pra fora. Eu não sei também. O Léo botou uma música da menina. Deve ser uma menina branca tentando fazer um rap. Daí ela fica falando gangue da Nike, gangue da Nike. Agora ficou o meme. Gangue da Nike, gangue da Nike. Era o novo Poesia Acústica, cara. Colocaram o cara que ficou no Gangue da Nike. Nossa. Poesia Acústica 7, velho. Do Manocul. Tem mais sapouro. Tem pelas velas furiosas, velho. Parece muito que a gente tá ficando brincando, velho. Chegou. Já saiu, né, velho? Já tem que mudar o nome do quadro, né? Já tá aqui já há muito tempo, já, velho. Pô, tem uma long bosta aqui dentro, ó. E ela, 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 ela. Fechou uma outra arma. Long ban é boa que caralho, mano. Teu cu. Deixa ele humilhar assim, só a melhor arma. Long ban é mó boa, velho. A boca, a boca, a boca. Pô, tem carma de viado, velho. Pois é minha então, porra. Nossa, eu caí toda essa altura. Imagina o pé do meu personagem. Cascudo. Elefantismo. Happy Ham equilibria o�idinho. Imaginem eu sujar meu tênis aqui, da, Gangue Da Night, Gangue Da Night, Gangue Da Night, Gangue Da Night? Gangue Da Night, Gangue Da Night. Gangue Da Night? Gangue Da Night, Gangue Da Night. Gangue Da night, Gangue Da Night? Gangue Da Night GT 구 그래 um tênis novo branco da Night, Alguém? Cara, eu entro na PEC, o pessoal que é amigo na PSN me chama pra jogar, porra gente, queria jogar com todo mundo, mas não dá não, eu sei que os meus fãs assim são milhares e milhares ao redor do mundo. Eu tô precisando da sua adoração. Não, mesmo, fica peidando cedido aí. Gleice. 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 Ah, então dá pra você gritar pra porra então. Ó, tem uma mira de SMG daquela amarelinha lá, o que tá de SMG aí? Aqui no meu drop, aqui no meu drop. Se tiver alguma coisa incendido pra mais leve, eu vou fazer. E o Lucas me pergunta, Gabriel no Apex, o que que aconteceu? Não, não, de boa, de boa, de boa, de boa, tranquilo. É que eu terminei o desafio no Fortnite, quase. É óbvio, né, porque o Fortnite é o seu trabalho dele, né. Eu tenho minha rota. Ô, Lucas, conta tudo que o suco neto vai estar passando aí, eu e você e ele. Não, já tô cancelando a inscrição aqui no canal do Twitch dele. Mas eles, fez um minuto que passaram aqui, gente. Mas eles são da gangue da Nike, os que passaram aqui? Pô, tu consegue ver a pegada? Vê se é uma pegada de tênis da Nike. Tem que ser o branco que é o da gangue da Nike. O cara do seu, não mereço isso aí. O cara do seu, não mereço isso. Rá, o cara do seu, não mereço isso! Na hora, o cara vai entrar e está criado. Rá, o cara vai acabar. Tá caindo um drop aqui em frente da Lifeline Eu acho que tá caindo um da Nike Nike Lá na frente lá Nossa acertei um 48 na cabecinha já Boa a gang da Nike Quase morreu ali pra mim Gang da Nike Gang da Nike Biela Um morreu aqui Nossa eu dei o caustic Caustic é maravilhoso Maravilhoso Morreu aqui em cima a gang da Nike E aí mãe tem um jantarizinho aí Vai embora não Jantarizinho aí uma boia Caralho moça Cadê? Cadê o cara? Vai deliciar ele Caralho é muito boa Tá aqui comigo Aqui embaixo Põe a coberta nas pernas Ai quer recarregar não Ajuda aqui pô Vocês tão luteando Tem mais gente aqui Eu falei o que fazer Eu falei o que fazer Quero para me buscar 100 de mãe 100 de mãe Consegue vir aqui? Só confirmei o cara ali Pra ele não ficar passando Beleza Ó tem um aqui ó Tá aqui que tá aqui Não tá usando o meu braço Sei lá Não, não, um antebraço Tá em cima Antebraço Tá em cima da casa Vamos ver se sabe do que eu vi Ou não É de jogar ou então? O cara é de braço Nunca tive isso Nunca tive isso Jogou muito tempo Morreu, morreu, morreu Morreu Obrigado Olha quem tá faltando aí Yeah, bora se Ó tem uma longbow e uma sniper aqui Muito boa Se quiser pegar Eu preciso Alguém tem mod pra Como tá anunciando a minha aqui? Da Prowler O mod que deixa lá automático Aí eu não vi Vai procurando Bastante loot aqui Tem um carregador aqui Tem uma mira aqui Boa aqui pra quem quiser Se eu já achar bala de energia Eu agradeço De energia tem em uma caixa ali Eu peguei em uma dessas Nessa daqui Se não me engano Já peguei dessa aqui Pegou o Leo O que que tem em cima Tem o mod da Prowler Só tem da um healer Tem da triple take da facekeeper Aqui em cima Coisa pra se healar Vem aqui em cima Cadê o killer? Não, bora, bora Basta aí, cara Olha o safe aí Cala a boca Não fala isso comigo não Respeita Olha, tá caindo Tá caindo Tá caindo Tá caindo Nossa, sim A caindo Caralho A vida que o safe tá tirando Caralho, a vida que o safe tá tirando Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não vou não Eu vou Eu vou Cara, não parou ainda, mano Vai tomar no cu, velho Para, porra Inferno, mano Eu morri aqui Caralho, velho Que guirida é essa que o safe tá tirando? Era pobre, né? Da elite, não, né? Não Não dá mais pra ficar na porra da safe Olha lá onde eu morri Assim, eu gostei Mais alguns Bela 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 análise, Léo Não, mas eu não digo assim Só eu e ele Mais um Mais um Mais um Olha, só tem eu e você E jogadores no mapa Não, mais uns quatro Vamos pro safe já, velho Não vai rolar a gente tomar outro safe Assim, velho A gente não tinha muito dinheiro Tá ali em cima do high ground, com certeza Vai, acho que ainda teria aquele drop ali Oi? Cara, eu não tô subindo aqui, mano Tem um drop aí embaixo Drop? Tô com uma arra muito boa Tô com a melhor shot Vem lá do jogo Calma, só oito segundos Mas vocês são da gangue da Nike Eu sou da gangue da Nike Da gangue da onde? Da Nike Da Nike, porra Caralho, o Lucas se desinscreveu no meu canal do Twitch, né? Porra Pira da puta É assim então, cara Nossa, o cara quer me cobrar algo aí Tem a paixão de me cobrar algo ainda Eu acho que tu tem alguém pulando Bateu em alguma coisa O cara é um cara de pau, né, mano? É um Nossa Eu estaria no 30 News, né, agora Se fosse famoso Mas se nem é isso, né A boca, Lucas A boca já morreu Que não é o meu negócio que sou, é, ó Isso aqui Isso aqui, Léo Eles estão lá de fora Tô lendo com eles Vem cá pro segundo andar Vem pro segundo andar Tá de metade Vem pro segundo andar Pra entrar, tem que passar do outro lugar Ó, quem rebota? Ai, é que 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 é? Me mata aí Nossa, que confusão da porra, mano Você tá me vendo, Léo? Você tá maluco, mano Mas tá no gás, tá no gás, tá no gás Ah, desceu, mano Ah, desceu Trai-te No canto aí, ó Tá não Caralho Sumiu, é, né Ali Não foi hoje, Gang da Night Só na cara dele, não morreu, mano Você percebe mais um com a gente? Cuidado Como que nós ia saber que o bagulho ia tirar tudo daqui de viva, mano? Calma, calma aí que eu tô dano deh e aí e faz o que fazer o que se o gabriel não é da gangue da nike cala a boca eu low level do caralho ele não é da gangue da nike cala a boca low level do caralho não é da gangue da nike se fosse o lucas o lucas pau no conto lucas não sabe jogar me abandona e manda me fuder ainda né mano nossa senhora eu tenho que fuder você gabriel teu clitido de merda velho rombado né mano rombado desgraçado mano eu vou jogar eu vou jogar na pex até cair numa partida que junto com eles destroçar esses bosta e limar os três mas sozinho olha olha o cara não cagasse da porra de perder o boneco é por causa de perder o personagem é viável eu fiz isso uma vez com o mateus mano eu escondi a lifeline e ele perdeu o boneco e aí e aí e aí e se você homem faz 18 anos aí tem uma rota aqui para barbeiro uma rota para motoboy e outra rota para tráfico e aí e aí e se você homem faz 18 anos aí tem uma rota aqui para barbeiro uma rota milha gira Personalmente mais barbada para andar aí o que é que eu tô analisando a cabeça na cor e aí 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 o e aí o que eu vou pegar ó pegar ele lá É listar, vem pra cá aí, pega a listar Não Falei que a gente vai cair pra cá, o cara tá imposto no lugar Você não sabe nem respeitar um líder de lançamento Nós somos a maioria dessa vez É porque eu sou da gangrenagem É aquela maquiaque, meu, eu não ganhei porque faltou gente Não, nossa, se o Léo morrer primeiro vai ser muito engraçado Você podia mandar a gente pra casa decente, né? Eu falei, mas a Bra não era a gang da Nike Tá bom, tá bom, cala a boca aí Porra, eu não achei uma arma, mano Só coisa, fã que é gang da Nike? Acharam que eu potei, mano, na verdade eu potei Eu perdi que eu vou na cara aí Cabei que você era viadão, mas não aconteceu Cara, que era a primeira arma que tinha É legal que deram para a arma de energia boa para a frente estendido, mas não deram para a frente estendido para a 12, né? Nesse caso Se quiser me dar esse paint aí, porque eu tô com a arma de energia, não sabe? Que potei, esquece Olha um dragão, eu vou dar tiro nele Vou na arma, se a gente for me junto, se faz uma coisa Rapidinho, tá matando Eu vou dar tiro no dragão, igual um do regimental, mano Agora eu vou sair da cara que falou aí Falou Por que, Lucas? Lucas Ele não tá suportando a gang da Nike Por que você não tá suportando a gang da Nike, Lucas? Lucas Lucas sto tá suportando a gang da Nike Lucas, o que você está prontando? Alguém abandonou ele, estou concentrado no jogo aqui, mas isso quase é muito legal Desculpa Lucas, se esses caras não são da gangue da Nike e não sabem se trata como uma prínciosa que você quer de verdade Nunca abandonei ninguém, falou ou dorminhou Até o que não colocaram mal de 4% Ele está achando bom Cleitvabeto Matou o daí? Eu testimei uma, está faltando a Mozambique É molho especial, é? Molho especial O que? A bolsa Ela está meadaça Não sei, a bolsa não sei Está meadaça, se você fala isso para o cara, o cara se desmetir de nós e continua correndo Ela vai descer ainda com a frente Não sei Não sei Tem muitos colegas morrendo Pega meu bagulho e vamos rever ele Calma Na moral, eu só queria marcar 30 na partida Parece até que é uma pesquisa Ah tá Eu estou sonhando Pega, pega o Eles tem colete dourado, tem colete gostro Obrigado Obrigado Vai Você não vai roubar minhas coisas, você está de brincadeira Pariu Eu quero essa porra desse pente que você me roubou, filho da puta Que é nada Só 30, mano, esse cara não deixa Se viu o arrombado do caralho Quer ser revivido? Xinga mesmo, xinga mesmo esse arrombado que trai os outros e ainda trai quem está jogando Pois é, mano, ainda trai e rouba os outros É isso que ele é, é isso que ele é No que, bó? Eu estou comendo a mesma comida que você não Eu morri, bó Eu morri o babaca Não é? Eu não sou cachorro para estar chupando outro O que que você disse? O que que você disse? O que que você disse? Eu disse que você ia morrer, foi tudo? Eu não gosto de ficar no corpo Ainda vai, olha o safe vindo aí, você longe pra caralho Eu só dei o arroz Eu vou embora daqui Ô, Léo, vê se tem uma máquina para reviver ele aí Eu estou acostumado, filho Ah, eu vou reviver outro aqui, já vou Da puta do caralho, ele me reviver, fica matando os outros Eu que queria Morro não fala Eu estou indo para alguma coisa Pera aí Eu não estou morto, você me deixou ver Eu estava com vontade Não, eu falei que você não serve alguma coisa Eu falei que o Gabriel não serve Tá com cuidado da porra Vou deixar um pouquinho para você Gabriel, o Gabriel deixou 5 mais dias Vamos ver 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 É muito legal No Там SKava magrel Dohino no garagem dela Tá com frito És ano, que filete aí? Ah Com que o filete é né? F cherinho que ser bom sozinho na hora Tá com a moolinha Tá com voando do arroz Que a moolinha Com que o satisfy strごém Qual é ficar mole E lá o Magrela está vendo o que aconteceu Magrela? Onde você estava? Ele não está bem não Caralho Acho que ele está muito bem não Bom Bom Léo, nem roube se vier um colete com o Magrela, nem roube Agora a gente vai ver se a gente acha uma gang da Knight agora para você Ele está sem ar o Magrela Ele rouba né Bom Não olha Léo, não tinha percebido não, obrigado por ter avisado Ai cara, tem gente aqui Aonde, 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 aonde Eu acho que tem gente aqui Caralho Eu não sei aonde está Está em cima, está em cima Me fala onde está, me fala onde está, onde estou aqui Nossa, deram os três aqui em mim Você derrubiu Socorro, socorro, socorro Vai Killer, é contigo agora Se você não matar, você não é da gang da Nike Tem dois aí Não é da gang da Nike Eu quis tacar a porra da ult dele ali mano Que pariu O Killer se mostrou inacto Você deu certo tacar a ult ali mano? O Killer se mostrou inacto para participar da gang da Nike Não, não, claro Não precisa ver Só a mulher correndo ali para o lado dele Ele come Toma É que você se foda Eu vou juntar a rua Ficar na gente É muito melhor do que ficar apanhando com os caras que não é da gang da Nike Entra aqui Lucas Entra aqui Lucas Entra aqui Lucas Não Entra aqui Fala só para o papá, tá Lu? Espera um pouquinho Pode né Não vai jogar Magrela Não vai jogar Magrela Lá dentro aí Não, estou aqui mano O que foi? Mentira Mentira Eu não vou sair Vai ficar todo mundo aqui esperando eu comer Ah tá Ah tá Foda-se Eu não vou Entra aqui Lucas Não mano Por que não vai entrar aqui Lucas? Estou jogando É Sai do jogo Eu estou emagrela Não Joga aí Isso aí Não Eu estou emagrela Ou nós esperamos comer Ou esperamos Ou esperamos acabar Enquanto o Leo vai para a panela Eu vou fazer Eu vou fazer Vou fazer Eu vou Vou esquentar a minha empadinha Que eu comprei E eu volto Pô Gostei de ser personagem nova Vem mano Que coisinha Música Caralho Fica legal de fibra ótica Voltei Música Gg da Nike Gg da Nike Lucas, por que você não fala comigo? Você tá triste? Eu não escutei uma idiotice dessa O cara tá tristão, viu, mano? Você abandonou ele, agora ele tá como? Revoltado com a vida Mas eu não abandonei ele Nossa Caralho Você viu como a mulher gastou, meu? Pelo menos eu assumo os crimes, né? Seja homem Não é nem isso Quem é que vai ter, mãe? Eu assumo os crimes Gabriel, mãe, falou a série do dia inteiro Vamos jogar 24 horas por dia, todo dia Não jogou um segundo comigo ainda Eu não gosto de carme todo Quer Rui? Não quer não Mãe, ele gosta de dorismo e de gucaninha Ele é gostosa quando for Gosta de dorismo e gucaninha Dorismo e gucaninha Você gosta de gang da Nytlus? Não, não, não Eu não gosto de carme todo Filha da puta, mano Descensado, caralho Eu não gosto? Eu não gosto Eu não gosto da Nytlus Já volto Gang da Nytlus O que seria um abrigo? É de droga O que eu vou dizer Eu não quero ver Eu não sei ! Eu não gosto Eu não sei Eu não sei E aí Música Gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike, ô Lucas, é a gangue da Nike, gangue da Nike, gangue da Nike Você está em partida ainda, Lucas? Aham, falta só o meu esquadrão e o outro Cô, você não vai jogar com a gente então? Não Por que não? Caralho Todo mundo partindo E aqui a gente vai jogar com a gente aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Lucas. Eu sei que você vai ganhar essa partida. Eu confio em você, que você é da gang da Nike. Fudelma, tem esse rádio inteiro. Ganhou? Não, tá aí outro cara, tem essa rádio inteira. Ah, um tiro só, mano. Ai, que choque, queimando os cabelinhos. Ai, que choque, torrando os dedinhos. Ai, perdido. Tá comendo o que, Luquinhos? Frango. Tá comendo o que, Luquinhos? O pastel de frango? O pastel de frango? O pastel de frango? Frango. Frango e banana, óbvio, né? Banana? Hum, que pariu, mano. Hum, bananinha, arroz e frango. Hum. Bananinha? O que? É, que eles não gostam de banana comida. Que louco. Tá pro outro lado, filha da puta. Caralho. Que isso, meu jovem. Não é simples pra você ter... Ah, eu botei o joguinho pra bater no bicho automático aqui, mano. Filha da puta, tá batendo pro lado errado. Isso é errado, mano. Você espera a classe pra Paulo? Eu sim, mas o Matheus. Espera, Matheus. Matheus também tá no Apex? Entra aqui Lucas Falei que não vou entrar Por que não vou entrar? Porque eu tô no meu squad aqui Que squad? Eu, Matheus e eu não Ah, tá mal no cu? Entra aqui Por que mano? Você tá no meu squad aqui Que sim, que sim se jogar uma comigo Coração Abandonar Aqui? Aquelas porcaria que você fica abandonando Ah, acho que você pode ver uma dessas e eu lançando lá no... Nossa, caramba! Antes de sair de comer Tá ficando Aqui 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 Então,�錆 Aqui 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 E aí, vamos, Gabriel? Alguém vai entrar aqui? Não. Então vamos. Gabriel, Gabriel. Eu não vou. Não vou no cu, então. Não vou no cu, caiu uma greve aqui. Que engraçado, né? Não vai ouvir. Não vai ouvir. Você não entrou na alma, Gabriel? O que? Você não entrou no jogo aqui, não. Pena, né? O que é essa aí? Uma mulher com a bunda estranha lá. O que é essa, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É Presidente. Quem? O que é isso? Você vai ficar aí, Gabriel? O que? E aí? Você vai que tá? Eu vou Eu já peguei, eu já vi o Altered Carbon Quem? Altered Carbon Que? Need for Speed Carbon? Ah, Altered Carbon, sei que tem Já viu já? Já Já estou olhando o negócio na... Na ideia do amigo É que tem que fazer o teste de calma agora Eu vou na temporada em breve Ai cara, eu tô quase morrendo Ah, morri no último É que tem que ver É que tem que ver Ou sex education Ou big mouth Ou big mouth Não diz que eu não assisti Não diz que ela é tosca, é diferente Não é bom, é tosca Botei Tô aqui Tô aqui, alguém vai entrar aqui? Tô acabando Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Obrigado 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 Eu vou concordar com ele É o nome do cara que a gente vai tirar, hein? Matador Profista Tô aqui Tô aqui Tô aqui com ups Tô? Vouший Bryce E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porque eu vou falar Rápido, lê, tá, logo E aí E aí E aí Que porra de um cúrpulo ali disso?